Pessoal, ae, que tá no feriado, tá na vibe, tá zen, é o seguinte, hoje é feriado da independência do Brasil E aí, eu tava procurando, tava fazendo um breve aqui, que eu não vou mostrar aqui, tá tudo arrumado aqui Eu achei um livro, que não é da Kepler, nem o primeiro, nem o segundo E ela lançou agora um livro aí, que eu não sei o que que era, que eu não vou nem citar o nome aqui, porque aí se eu falar aqui, vai demorar esse vídeo Porque hoje eu vou falar sobre a independência do Brasil E um livro aqui, que é do Laurentino Gomes, que o nome é 1808, tá aqui, ó, capa, esse nome aqui, ó Esse é o Dondon Sexto, tá aqui, ó, que legal, que mostra a história de Portugal e do Brasil Como começou o processo de independência no Brasil Aí, ó, engraçado aqui, ó, tá até assinado com... não dá pra ver, peraí, peraí Dá pra ver aqui? Aí dá pra ver um pouquinho aqui, porque... é, agora dá pra ver Estetografado com ele, dele, e eu tô gravado também pro cara que me deu o livro Que, peraí, não foi um... que foi o meu professor De história, aqui, ó Ah, melhorou, velho Cara, esse livro é muito legal É bom, assim, esse bom, esse livro Porque esse livro foi... a história mesmo Quando começou Do princípio Porque, se vocês fotores a aula de história Foi assim que começou O Napoleão, o baixinho, invocado lá da França Falou o seguinte Eu vou invadir Portugal Porque eu quero conquistar a Europa Então, é o seguinte Eu vou agora fazer uma vista pra quem? Portugal Então, é o seguinte Pena, é porque eu te quero Portugal agora Mas aí, o Dom João Falou o seguinte Usou a massa sefólica dele Falou o seguinte Esse baixinho, invocado Que, sabe, uma coisa Eu vou lá pra terra Pro Brasil Vou pegar minha corte Tudo mais E tal Aí, ele foi pro Brasil E tem até uma Uma entrevista Do autor aqui também Foi na... Não sei Foi no Facebook dele Ou mais ou menos Foi no novo tempo Parece Não sei Não sei o que foi Que Quase Se não fosse Uma questão de Velocidade do vento Quase Napoleão Pegava a corte De Portugal Porque nos dois primeiros dias Não tava fazendo A quilometragem do vento Lá não tava A corte portuguesa Aí, no terceiro dia Mudou o vento Aí, ó Pronto Mas aí, é o seguinte Napoleão Quase pegava Essa coisa Ó Esse livro aqui É muito legal, ó Muito legal mesmo Você tem uma imagem aqui Eu vou te mostrar Olha só isso aqui, ó Esse aqui, peraí Cidade Ó, vista da Bahia e Guanabara, ó Olha aí, ó Vou botar aqui pra vocês Entendeu? Aí, ó Como é que é? Vou tirar tal dúvida aqui Aí Entendeu? Então tá aí Essa foi a minha dica de livro Acesse lá Dá o link Dá Me dá o link Inscreva-se lá no meu canal Porque, cara Isso só me Isso só me Fui uma feliz, ó Beleza, ó Independente Day Hashtag Independente Independente Day Hashtag Jogo da Velha É... 7 de setembro E... Hashtag Independente do Brasil É... Independência ou morte Inscreva-se